O crime aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, no Pindai, município de São José de Ribamar. Assim que o dia amaneceu, os moradores foram surpreendidos com o corpo no meio da rua. A polícia foi acionada e curiosos aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal. A vítima foi Raul Oliveira Marques, de 25 anos. Segundo informações, ele teria saído de uma festa religiosa quando foi abordado. Teve o pescoço amarrado com uma corrente de bicicleta e levou um golpe de facão no rosto. A família não sabe o que pode ter motivado o crime. Ele saiu de casa cedo e quando foi de manhã a gente teve a notícia. Eu não sei de nada, não sei o que aconteceu, não sei o motivo, nem quem foi. As duas principais suspeitas são assalto e acerto de contas, já que o jovem era usuário de drogas.